O primeiro é o dormindo, aquele que fica igual um sonângulo, deixando a vida levar. Vivendo aquela música do Zé Capagodinho, deixa a vida me levar, vida leva. E a vida vai te levar, gente, mas eu te garanto que ela vai te levar pra um lugar que no fim das contas não vai ser tão agradável quanto você gostaria. O segundo estágio é aquela pessoa que tá meio solenta, não tá acordada, mas também não tá dormindo. Aquela que tá de um olho só. Se alguém falar alguma coisa ela acorda, mas depois volta a dormir. Aquela pessoa que tá tomando consciência de que a vida dela pode ser muito mais do que é hoje. E a terceira estágio, que é o que eu quero, que cada um de vocês aqui saiam, nem que seja dessa noite, nesse estágio, como despertados. As pessoas que despertaram pra vida e que vão ajudar outras pessoas a despertarem. Porque essa é a essência de cada um de nós, ajudar as outras pessoas a evoluírem. Tá bom? Estão comigo? Então vamos aprender a utilizar. Como que as pessoas se sentem em relação a não saber utilizarem da sua máquina perfeita, da sua máquina divina? Quem aqui conhece uma pessoa que trabalha, 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 trabalha e tá sempre sem dinheiro? Se não for você, tá gente? Quem conhece aqui alguém que sempre entra em relacionamentos, mas nunca dá certo com ninguém? Eu tô tocando em ferida não, né gente? Por favor. Quem conhece alguém que quer fazer dieta numa segunda-feira, mas aí tá doido pra comer um sanduíche hoje à noite, não sabe o que dá palestra do dia. Então como que as pessoas se sentem em relação a não controlarem principalmente, a não gerirem as suas emoções? Elas vão deixar na vida delas levar e elas se sentem, no final das contas, um tanto quanto frustradas. É frustrante você trabalhar muito e não ter dinheiro. Eu sei, porque eu já vivi isso. Eu trabalho muito hoje, gente. Muito. Mas porque eu amo o meu trabalho. Eu trabalho bastante. Só que hoje em dia é condizente com a minha condição financeira. O que não era antigamente. Hoje eu tenho um relacionamento bom. Vou falar um pouco mais disso com vocês. Mas as pessoas elas se sentem frustradas porque elas não entendem que a mente delas tá criando a realidade delas o tempo inteiro através das emoções delas. A sua mente, a mente de cada um de vocês, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Você tá contando historinhas pra você o tempo inteiro e aquilo tá se tornando realidade. E a sua mente vai criando um ciclo sem fim. E a sua mente vai criando um ciclo sem fim.